Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, como o Papai Noel já passou aqui na nossa árvore Eu vou abrir os meus presentes Começando por este daqui Ai meu Deus, eu quero muito ver o que que vem aqui dentro O que é isso? Jogo da vida? Nossa, que legal! Meu Deus! Eu já ouvi falar desse jogo por aqui Mas eu não sei jogar Deve ser muito legal esse jogo na vida Nesse vídeo aqui Nesse vídeo aqui Eu só vou fazer abrindo os brinquedos Depois eu vou fazer um vídeo detalhado sobre os brinquedos Então vamos logo nesse daqui Que eu estou muito animada Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que será que é isso? O que é isso? Ah, são aqueles joguinhos de espelha Nossa, aquele joguinho de espelha De alguém sem espelha E você tem que tentar pegar aquele batom E nossa, muito legal Nossa, eu adorei Tchau, papelo Olha só Que presente, né? Lógico que o Papai Noel Mas trouxe um adulto aqui Ai meu Deus, eu estou muito animada Para trazer esse daqui O que será que é? Hum, o que é isso? Hum, o que é isso? Uma máquina de fazer sorvete Meu Deus, isso é o que eu queria Nossa Uma máquina de fazer sorvete Mamãe, muito obrigada Meu Deus Será que eu faço sorvete de verdade? Olha só, gente Meu Deus Nossa, eu estou muito animada Para gravar um vídeo Para vocês Fazerem sorvete de verdade Agora eu vou abrir esse último aqui Olha, eu acho Eu acho Que eu já sei o que é Eu acho que é roupa Eu acho que é roupa Vamos lá Como é que você abre isso aqui? Abre Alguém me ajuda, por favor Ajuda aqui Ela vai me ajudar Vamos esperar aqui Obrigada Vamos lá Chega essa pita Tchau, pita Vamos ver o que tem aqui dentro Olha 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 Um gato Um gato Um gato Um gato Um gato Um gato Um monte de doce Um monte de doce Um monte de doce 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 Será que não é esse dinossauro desse ovo? Então Tchau, tchau E até o próximo vídeo Espero que tenham gostado